Olho pro céu e peço proteção Seu filho falho, não quer mais perder Porta fechou, mas abri com a sua mão Profetizei, o foco foi vencer Vou acreditar, jamais falhará Luz no fim do túnel, pronta pra brilhar Vários me deixou, me abandonou Quando a fase ruim veio me visitar O barco bala, só ficou quem fecha Vários falso amor, fugiu com pressa Mas eu vou tá lá, eu vou chegar Aí tem fé pra viver, viver Só pra ver os que falou Vou me mantendo mais forte, sou grato ao meu senhor Vou ter fé pra viver, só pra ver os que falou Vou me mantendo mais forte, sou grato ao meu senhor Em todo caminho percorrido, jamais perca sua fé, maloqueiro 2022, DJ J.R. Vamos que vamos Vem Deus! J.R. Olho pro céu e peço proteção Seu filho falho, não quer mais perder Porta fechou, mas abri com a sua mão Profetizei, o foco foi vencer Vou acreditar, jamais falhará Luz no fim do túnel, pronta pra brilhar Vários me deixou, me abandonou Quando a fase ruim veio me visitar O barco bala, só ficou quem fecha Vários falso amor, fugiu com pressa Mas eu vou tá lá, eu vou chegar Aí tem fé pra viver, viver Só pra ver os que falou Vou me mantendo mais forte, sou grato ao meu senhor Vou ter fé pra viver, só pra ver os que falou Vou me mantendo mais forte, sou grato ao meu senhor Em todo caminho percorrido, jamais perca sua fé, maloqueiro 2022, DJ J.R. Vamos que vamos Vem Deus! J.R. Em todo caminho percorrido, jamais perca sua fé, maloqueiro 2022, DJ J.R. Vamos que vamos Vem Deus! J.R. 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 J.R.